O Hospital do Coração do Mato Grosso do Sul está sempre investindo no aperfeiçoamento do seu pessoal, tanto na área técnica quanto na área administrativa, sem falar na colaboração junto à comunidade para levar novas e melhores práticas na área hospitalar. Confira como foi o terceiro congresso hospitalar aqui do nosso estado, que o hospital realizou. A necessidade do aperfeiçoamento constante, principalmente na área da saúde, faz com que o Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul esteja na terceira edição do Congresso de Administração Hospitalar do Estado. O Hospital do Coração tem lutado durante esses 21 anos de vida para o seu aprimoramento na gestão. E isso foi... nós conquistamos agora a acreditação, que é um fato muito importante, e nós estamos compartilhando todos esses conhecimentos de todos esses anos com a comunidade. Então, esse congresso visa passar à comunidade tudo aquilo que nós tivemos que aprender, muitas vezes, por conta própria, porque não há ainda uma cultura de administração hospitalar disseminada. Foram discutidos temas de grande relevância para o segmento. Essa edição que nós estamos fazendo, que é a terceira, você acaba podendo tratar de temas mais específicos, que os primeiros trataram de temas básicos, e agora a gente sentiu uma necessidade em quem vinha, criava uma expectativa de a gente avançar mais à frente. E hoje nós estamos lançando a feira do ano que vem. Vai ter uma feira, hoje a gente já tem o início aí de alguns expositores, mas a ideia é ter uma feira onde o pessoal da região possa estar entrando em contato com materiais novos, com lançamentos, que às vezes você depende de se deslocar daqui para São Paulo, para o Rio, para estar conhecendo esse material. No convívio hospitalar, alguns principais assuntos que também contribuem para o êxito da gestão. O importante são as parcerias, os convênios, auditoria, gestão administrativa, gestão de risco, farmácia, faturamento, segurança. Tudo isso é importante para nós. Com o tema Gestão de Riscos, o palestrante Dr. Rubens Covelo transmitiu sua experiência aos participantes. Eu vou passar aqui para a região de Mato Grosso do Sul, aqui para a região de Campo Grande, o conceito que hoje é um conceito mundial, o conceito da qualidade na assistência, na qualidade do atendimento, o conceito que a gente chama no mundo inteiro como conceito de acreditação. São poucos hospitais ainda no Mato Grosso do Sul acreditados, Hoje nós temos mais de 200 hospitais acreditados no Brasil todo, temos mais de 5 mil hospitais acreditados no mundo todo, e aqui em Campo Grande só o Hospital do Coração é acreditado. Então eu vim falar um pouquinho de acreditação, e vim falar muito do que é uma discussão hoje no mundo inteiro do tema, de um tema que é o tema de segurança do paciente. Foi mostrado no Congresso as facilidades da internação domiciliar, conhecida também como Home Care. A internação domiciliar é uma parceira dos hospitais, ou seja, ela ajuda a fazer a desospitalização precoce desse paciente, realizando a parte da retirada. Então você retira precocemente esse paciente do hospital, liberando os leitos hospitalares, então aumenta a rotatividade hospitalar até a parte do centro cirúrgico e CTIs. Então o que a gente vem? A gente vem de encontro, em com parceria com os hospitais, para fazer a retirada desse paciente precocemente, e realizar esse atendimento com tanta qualidade quanto no hospital. Hoje a gente já tem equipamentos específicos, a gente consegue fazer a retirada do paciente diretamente do CTI para o domicílio, com todos, esse paciente tem que estar estável, com todos os equipamentos, materiais, medicações necessários para poder fazer o atendimento adequado a esse paciente. Música 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 Quero agradecer ao amigo internauta pela visita aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode baixar no seu dispositivo móvel o nosso aplicativo e assistir o Festas e Eventos TV na hora e quando você quiser ver. Música Festas e Eventos TV Todo Mundo Vê Música